Domingo que vem tem mais um grande sorteio do Viva Sorte, na TV Band. Compre aqui, o seu título com o revendedor Civaldo Dias Freire. Clique no link na descrição para entrar no portal do revendedor Viva Sorte ou chama no zap. 55 11 9 6 6 39 20 59. Domingo que vem tem mais um grande sorteio do Viva Sorte, na TV Band. Compre aqui, o seu título com o revendedor Civaldo Dias Freire. Clique no link na descrição para entrar no portal do revendedor Viva Sorte ou chama no zap. 55 11 9 6 6 39 20 59. Vamos dar um abraço especial para um cara que está mudando a vida de muitos brasileiros. Alô Renato Ambrósio, receba o meu forte abraço musical Chora Tecla. Agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, compre você também. Você pode ganhar, não fique fora dessa, você não pode vacilar. Todo domingo tem, em nosso Ambrósio, lá na Bang, em qualquer domingo desses. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar, agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, já comprei minha Rai Luka, já tá toda equipada. Tô descendo pra Baixada pra encontrar uma mulherada. Com o dinheiro de um chiclete minha vida melhorou. Valeu Renato Ambrósio, tamo junto sim senhor. Agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, compre você também. Nossa hora vai chegar. Se vai lá e dois pra cá. No Viva Sorte, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, agora eu estourei. Agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, já comprei minha Rai Luka, já tá toda equipada. Tô descendo pra Baixada pra encontrar uma mulherada. E com o dinheiro de um chiclete minha vida melhorou. Valeu Renato Ambrósio, tamo junto sim senhor. Agora eu estourei, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, agora eu estou com sorte, domingo eu ganhei. No Viva Sorte, chora que é claro, é bom tomar, é valeu bem. E Viva Sorte, ao longo do dia. Valeu Renato Ambrósio, que Deus te dê muita saúde meu irmão. Tamo junto. Domingo que vem tem mais um grande sorteio do Viva Sorte, na TV Band. Compre aqui, o seu título com o revendedor Sivaldo Dias Freire. Clique no link na descrição para entrar no portal do revendedor Viva Sorte ou chama no zap. 55 11 966 39 20 59 E aí Boa aí Obrigado.